O Departamento de Vigilância e Epidemiologia O Departamento de Vigilância 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 Sexto, por sua família Sira, favor limita ato halibur malu balia, no mós, ba visita malu entre família. Ato noné, bela e a proteção ba Itabot Sira, niang no família Toma. Sétimo, carica e emaruma, maxente sintomas, hanessa isimanas, meia, constipação, dada e susar, favor forratenela laisba pessoal saúde ou haka da faculdade de saúde na B.C.K. Itabot Sira, niang no família Toma. Pessoal saúde, no segurança e polícia, sei halal screening, sei continuar rigoroso, iliu, beia, porto de entrada Sira, hanessa aeroporto, porto Tassi, fronteira terrestre, hanessa controlo, beia, declaração, beia, saúde saudável. Rússio para o passageiro Sira, atoloro Itabot Sira, niang declaração saúde, rússio hospital destinado a novembro Itabot Sira, tomai, válido 3 dias antes que Itabot Sira, tamamai. Lebele liu, válido 3 dias antes que Itabot Sira, tamamai. Iha, aeroporto, se hanessa baibain, continua tendo começo a rússio de janeiro, halal temperatura cheque, face lima roçaban e líquido desinfecta, nebe pessoal saúde Sira, prepara ona. Sei faremos, assim material para a prevenção. Quando detecta ising manas, constipação, ulumoras, equipa, surveillance, sei forte medida, bacira na bema que os sintomas da Covid-19. Bámalo, sira na bema que foi em fila, rússio raileu, estrangeiros, macarralo, sei obrigatório, halal auto-carantina e uma. Favor, la bela, entra contato, emacelo, menos de um metro, mínimo distância, emacelo, um metro de distância. O uso da segurança polícia Sira, direi local Sira, ato bela, coordena, não informa ba malu, ou autoridade superior, e a cada município. Cade que é visitante, tamo usidalam ilegal. Hanesan, Suai, Maliana, Liran, Huetar, no Icusi. Favor, informa quedas, ba autoridade de segurança, autoridade local, não ba pessoal saúde. Ato noné, bela, ia controlo, não medidas preventivas, rodehalo, vigilância, durante 24 horas. Evita, ato besic, emacir na bema que sofre infeção respiratória aguda, ou itabesera bela usa máspre. Prática na bema que sofre, hanesan, mantém distância, wanhira mear, usa tixo, calenço, ruma, roditaca e tabotser neibum. Wanhira mear, fane, e depois tem que fazer limão com sabão durante 40 segundos. Wanhira, e as sintomas, mear, inus bem, no fane, favor, usa máscara. Durante usa máscara, 6 horas de tempo, tem que trocar fome. Husi, ba maluxira, la bela, halo, viagem, ba nação, no bem, maca, afetados, tamba, se tal perigo, perigo ia, itabotser neang, no itabotser nefamília. Qualquer sede, maio, si nação, no bem, afetados, tem que obrigatório ba carantina. Hoa duração no bem, maca, determina ona, Husi, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Excepto, pessoal e saúde sede na bem, maca, informa antes ona a tutama mai, e a linha coordenação hoa comissão interministerial. Sei la, cari, passangeiro sede, husi terrestre, husi aeroporto, o porto taxi, maca, la disciplina, la coi coordena, la coopera, maca, guverno se fo tem medida rigoroso, tamba, ne, se fo ameaça nebebot ba saúde pública e ha população terretor de Timor-Leste. Husi, ba sigurança civil, nebe, maca, reng e fatem público, a tutau atenção ba distância, fila ou etabellan antriang ou indikiu, o distância um metro cada pessoal, especial, pessoal, se na bem, maca, tohalo tratamento de documentos, ou velemos e fatem, nebe, maca, haré antriang, precisa, atu, halo, gestão, nebe, maca, diag. Tenki, hadokan, husi animal, nebe, hoa potência boa, bele, hadait, virus corona, ca, covid-19. Hanesan, nikki, osamia, hoa animal fixira. Meio, comunicação, conaba, risco, linha aberta, covid-19, tabuocerbeleligaba, 77942457, ca, 77861000. alerta para a saúde pública, whatsapp, comissão, gestão, surto, ministério de saúde, bele, tuir, ira, palácio de cinza, ministério de saúde, e linha, pusi, organização mundial, internacional, maca, ples, 41, 79, 89, 31, 8, 92. Rússu, ba, população, sirahoto, atu, hakmatek, ia, idane, uma, evita, sai, vafatein público, sirah. Idane, sai, hanesan, ita, hotu, nia, preocupação. Hamuto, ita, força, rode, combate, peste, vírus corona, ou covid-19. Cuidado, itanean, radome, itanefamília, protege, itane nação. Em tudo, seus problemas podem ser grandes, mas Deus é muito maior e protege de todo o mal. Porta-voz e coordenadora, Bahia, Comissão Interministerial Covid-19, com a senhora doutora Odete da Silva Viegas, especialista dermatológica, anessa diretora, geral-presidente de saúde e ministro de saúde, no moço, Bahia, chefe da comissão, com a vice-ministra de faculdade de saúde primária e ministra de saúde em exercício. Obrigada, Bahia. Obrigada. 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 Obrigada.